Camões 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 Coração Oh Fica em neve Todas as estações Que até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeu Só nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um parque feito Formamos um parque feito E a nossa chama espalha Um sorriso a encontrar Como é doce o beijo Como é doce o beijo Como é doce o beijo Oh 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 Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos Sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos Estrelas no céu Amor Porque tatuamos Nossa imagem No coração Amor Amor Muito bem 761-200-705 É este o número a marcar 761-200-705 Que pode ligar Até o seu telemóvel Até o seu telemóvel pegar fogo Boa Júri Filipe A primeira do Júri Muito bem A coreografia é muito bonita E muito bem dançado Eu acho que Eu acho que nós temos aqui Eu acho que nós temos aqui verdadeiras leoas Hoje vai ser Vai ser muito Leoas também aqui na Eu sinto-me entre três missos universos Endeusado, endeusado Endeusado Eu estou cheio de calor Bravo Já vamos retirar daqui Muito obrigada Obrigada Filipe Ó Sónia Mas de lá seja dita Que esta atuação Devia vir com o aviso da proteção civil Eu acho que sim Devia ter uma bolinha no canto do ecrã também Reparem Esta final Está a ser incrível Incrível Vocês estão Quente Está quente Está sensualona E O que dizer da Catarina Ela é Esta pena A dançar É leve Leve Não não tiveste Aqui Uma bomba nas mãos É verdade É verdade Muita responsabilidade Muita responsabilidade Bem para já o Nuno É exímio dessa Kizomba e Salsa Também já o conhecemos Pode aplaudir a Nuno Pode aplaudir A Catarina Vocês A Catarina cresceu A Catarina ainda é uma menina Muito jovem E que traz essa frescura Mas hoje tu cresceste Foste um mulherão E podes estar muito orgulhosa da tua Kizomba Lindo Umas linhas Maravilhosas O Nuno tirou partido das tuas linhas todas Só vou aproveitar isso ao máximo Leve Uma pena Nas mãos do Nuno E não há dúvida Que incendiaram esta pista E agora Lá em casa Já não sei o que vos hei dizer mais Vocês votem Porque vai ser muito Muito complicado Obrigada Sónia Era exatamente Este o efeito Que querias criar Sem dúvida Menảm pra terrible Menina Menina tarefa Menina Olá Menina Menina Wolves de mundo Do centuries ed toasted vai ser compacto, portanto 761 200, 705 é uma séria candidata à vitória, é isso que queres dizer muito bem, é aí em casa a Noa já aqui também a mover-se no sentido de orientar o público, Cuca Nuno, tu és extraordinário, quero-te dar os parabéns porque é uma grande generosidade também da tua parte o quanto ele fez a Catarina brilhar e ela é linda, lindíssima mesmo tem uma serenidade e uma confiança mas a coreografia estava maravilhosa e muitos parabéns foi brilhante Catarina como é que sentiste quando te propuseram dançar aqui Zumba? eu só pensei, isto é completamente diferente daquilo que eu estou habituada vem de um balé ou de um foxtrot da última vez tudo muito mais leve tudo mais tranquilo, eu aqui tive mesmo que entrar com a parte sensual, o que não é muito fácil para mim ora não parecia o Nuno facilitou imenso e acho mesmo só o Nuno para fazer uma coreografia assim de que Zumba assim, lenta, lenta, lenta com tudo, toda a acrobacia tudo a acontecer me senti muito bem esta participação no Dança Comigo está a ser mais do que tu imaginavas? ah sim, sem dúvida está a ser uma experiência incrível pelos ensaios por toda a convivência por tudo o que envolve eu também desafiar-me a mim própria desafiar o meu corpo que já não dançava há muitos anos está a ser bonito descobrir que se calhar ainda consigo e que não quero parar no fundo que não devias ter parado não devia ter parado exato é mais frio já aqui foi dito ela está como se sabe a votação está a decorrer e ela é também uma forte candidata à vitória deste programa toca a votar Catarina vamos ver o que é que acontece boa sorte Catarina Maia ainda vamos voltar a ver dançar o Nuno Tesqueira um beijinho muito grande a ver dançar o Nuno Tesqueira um beijinho muito grande e aí e aí e aí